Vamos agora proceder à assinatura do protocolo que tem como entidade coordenadora a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Gostaríamos de fazer a ressalva que esta cerimónia se realiza apenas com as pessoas presentes para garantir o cumprimento das regras de segurança decretadas pela DGS para a contenção da pandemia Covid-19. As assinaturas dos restantes outorgantes serão recolhidas posteriormente. Chamam a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género, Rosa Monteiro, primeira outorgante para a assinatura do protocolo. Chamamos agora a Presidente do Conselho Intermunicipal, Ana Bela Gaspar de Freitas. A Vereadora da Câmara Municipal de Abrantes, Celeste Maria Ferreira Riacho Simão. A Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira. A Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira. A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Hilda Maria Pinto Rodrigues Joaquim. A Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira. A Presidente da Câmara Municipal de Ferreira dos Êxeres, Jacinto Cristo Flores. O Presidente da Câmara Municipal de Maçã, Vasco Estrela. A Vereadora da Câmara Municipal de Ourém, Marisa Bael Tavares Costa. O Presidente da Câmara Municipal de Sardual, António Miguel Borges. O Diretor do Departamento Financeiro da Câmara Municipal da Sertã, Paulo Jorge Farinha Luís. A Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas. O Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Paulo Ramos Ferreira. O Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, Ricardo Martins Aires. O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Fernando dos Santos Freire. O Presidente da Amate Lusitano, Associação de Desenvolvimento, Arnaldo Brás. O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Fernando dos Santos Freire. O Presidente da Associação Igualdade.pt, Afonso dos Santos Pacheco. O Vice-Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Manuel Albano. O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Fernando dos Santos Freire.